Servidores do INSS entram em greve e o atendimento em 48 agências de Goiás fica prejudicado. Quem foi hoje a uma dessas agências no centro de Goiânia? Por exemplo, em busca de atendimento, teve que ter muita, mas muita paciência para resolver o problema. Quem acompanhou tudo de perto é o repórter Lucílio Macedo. A operação padrão que começou no início da semana, agora de fato se transforma em uma greve. Eu vou saber aqui da representante dos servidores do INSS, o que vocês reivindicam? O porquê dessa greve? Nossa pauta é a reposição salarial de 27%, é uma política permanente de reposição salarial e a data base. E também discutir as gratificações produtivistas, que nós perdemos mais de 60% quando aposentamos. Essa é a nossa pauta e o governo apresentou uma proposta de 21%. De um lado, servidores do INSS cobrando direitos, do outro, trabalhadores precisando ser atendidos pelos servidores. Nessa agência, no centro de Goiânia, quem precisou de atendimento hoje pela manhã teve que ter paciência. Embora estejam em greve, os servidores garantiram que não vão fechar agências do INSS e que 30% dos servidores vão trabalhar. Mas apenas para atender os casos de auxílio-doença e auxílio de acidente de trabalho que já foram agendados. Os demais casos vão ter que esperar. A greve é por tempo indeterminado e uma reunião para rever essa decisão só será realizada no dia 21 de julho, caso não seja antecipada. Já conversamos com o governo, entregamos pauta desde o ano passado. Estamos sentando conversando, janeiro, fevereiro, através das nossas entidades nacionais e não foi atendido. Apresentou uma contraproposta que é uma vergonha, é algo que, vamos dizer, é um desrespeito para nós. Em nota, o Instituto Nacional do Seguro Social informou que os segurados que agendaram atendimento e caso não sejam atendidos em razão da greve, terão a data remarcada pela própria agência do INSS. Para saber a nova data, é só ligar no telefone 135, que também estará à disposição para prestar orientações ao trabalhador. A greve é nacional, acontece em 14 estados e em Goiás, as 48 agências do INSS terão os atendimentos prejudicados.